E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Luto na TV, apresentador sofre infarto em casa e comunica médico que confirma sua morte Vejam só pessoal, a notícia agora acabou de chegar pra gente aqui Onde um grande apresentador acaba de falecer e deixa os fãs tristes Vejam só, o luto é um sentimento muito difícil de se lidar Neste sábado, o mundo perdeu um dos grandes comunicadores da televisão mundial Morreu o apresentador Marlon Reis, famoso por ficar à frente do reality show Pesca Mortal A morte do comunicador aparece poucos dias depois dele passar mal em casa Na sua residência, o comunicador teve um infarto Pois é, Marlon Reis ficou com seu trabalho conhecido graças ao reality show de pesca Ele havia passado mal no sábado, quando estava na região de Montana, nos Estados Unidos O apresentador chegou a ser levado para o hospital, mas os médicos não puderam fazer muito por ele Isso porque o comunicador acabou não recuperando a consciência A esposa do ator confirmou a morte de Marlon Em entrevista ao TMZ, site americano que ficou conhecido por dar em primeira mão várias mortes Como o do cantor Michael Jackson O drama do comunicador tomou conta das redes sociais Desde o domingo passado, os familiares de Reis optaram por deixarem os médicos desligarem os aparelhos do comunicador Que mesmo sem qualquer auxílio, acabou não resistindo e faleceu A esposa desse apresentador confirmou que ele era muito amado por várias pessoas E que sua perda fez com que muita gente ficasse triste com toda a situação Outro fato que chamou a atenção de todos é que Marlon não tinha registro de problemas de coração Olha aí galerinha, uma notícia de última hora inesperada Os fãs ficaram muito tristes Deixe aqui a sua mensagem de apoio a amigos e familiares Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal